Oi galera, tudo bem por aí? Passando rapidinho nessa manhã de sábado para falar um pouquinho da preparação curta do Atlético para encarar a equipe do Fluminense. Então deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal. Eu vim aqui para a janela do quarto, na verdade até improvisei aqui para poder aparecer, porque a gente é quase do tamanho da parede, mas aqui ao fundo, praia da Barra da Tijuca, local em que o Atlético optou por concentrar desta vez, porque treina daqui a pouquinho no CT do Fluminense. Aliás, agora há pouquinho a delegação rubro-negra deixou o hotel aqui em direção ao CT do Fluminense para o técnico Felipão realizar o único treinamento antes da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético que veio direto de La Plata para cá, a gente também, por isso 26 atletas relacionados, uma delegação grande e um time amanhã que certamente terá vários atletas poupados. Felipão vai definir nesse treino quem começa o jogo, a maior parte dos titulares devem ser poupados, porque quarta-feira tem jogo de novo contra o Flamengo, aí é pela Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. E a gente sabe que ambas as equipes, uma está estudando a outra para essa partida que acontece na Arena. Bom, com esse calorzão aqui do Rio, treinamento do Atlético, à tarde os atletas descansam e aí amanhã às quatro da tarde no Maracanã, a partida entre Flamengo e Atlético pelo Brasileiro. Lembrando, quarta-feira contra o Flamengo na Copa do Brasil, Alex Santana e Vitor Roque não jogam, porque já disputaram. Na verdade, Alex Santana chegou depois do prazo final de inscrições da Copa do Brasil e o Vitor Roque já tinha disputado a competição pelo Cruzeiro. Então, não jogam e podem, ao que tudo indica, também atuarem nesse compromisso de amanhã no Maracanã. É isso, gente. Até o final do dia a gente vai tentar voltar com a escalação KTO para vocês. E seguimos por aqui acompanhando todas as informações do furacão nessa viagem dupla. Rio de Janeiro, La Plata, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aí volta para Curitiba amanhã e esperamos que com um resultado positivo nesse brasileiro. Beleza, gente? Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. E bora se inscrever aqui no canal. Vai lá, KTO, cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês. Na Bana Pneus, a revendedora oficial de pneus. Good Year, todos os serviços com preços justos para vocês nas lojas físicas. E comprou online os pneus, 10% de desconto. Falou que viu aqui no canal Monique Vilela, lá nas lojas físicas, também tem descontinho especial. Plastilite, Tubos e Conexões, nossa parceira por aqui também, Serra Verde Express, viajando comigo pelos quatro cantos do Brasil e América do Sul. E você que quer se hospedar com qualidade e economia, Barigui Parque Hotel. Tchau. Tchau.